A CIDADE NO BRASIL 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 com isso, isso na minha humilde e pequena opinião mas tem gente que acha que é o contrário onde o governo não está tem que entrar e tomar conta daquilo não pode deixar na mão disso e falar um ministro da saúde falar isso já é meio complicado então está criando um novo embate político entre o presidente e o Mandetta, creio que ele não vai resistir e vai ter que demitir mesmo o Mandetta aguardem o que vai acontecer se tiver alguma novidade eu posto, um abraço e até o próximo vídeo Tati, uma pergunta que quer saber quando vai vir o plano de manejo favelas ou das comunidades com exclusão, hoje nós começamos a primeiro plano de manejo e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste, um teste piloto porque ali você tem que entender a cultura dinâmica ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente que quem manda é o tráfico quem manda é a milícia como que a gente constrói essa ponte em nome da vida e a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar a participar com o tráfico 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 com o tráfico